Fala galera do canal, salve salve aí, forte abraço para todos vocês aí que estão seguindo, estão acompanhando o canal aí. Galera, antes de qualquer coisa deixa o like lá também, um comentário para dar uma moral no canal, ajudar o canal a crescer aí. Valeu galera! E estou aí para postar esse vídeo para vocês aí do Mano Tavinho galera. Quem não conhece essa figura ilustre já ouviu falar. Com certeza quem não conhece já ouviu falar. Alô Mano Tavinho, forte abraço. Teve até aniversário dele aí, tirou onda, fez um torneio de varal top. Galera, acompanha o vídeo aí para vocês virem um pouquinho. Tamo junto Tavinho, que é o cara irmão. Abraço. Deixa eu botar um pedinho aí. Hã? Pode não, mano. Tá tudo só, mano. Piado. Então... Tchau.